Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser sobre lojas de beleza em Londres. Eu venho várias vezes a Londres e vocês perguntam-me várias vezes que lojas é que podem encontrar produtos de beleza e eu decidi que era um vídeo fantástico para fazer desta vez. Tenho um bocadinho mais tempo, não venho fazer nada especial, só vim passear. E então vou-vos dar uma top lojas para encontrarem tanto beleza, skin care, make-up, tudo e mais alguma coisa. E obviamente eu vim parar um shopping que é o Westfield em Stratford, vocês têm dois Westfields que eu saiba em Londres. Mas vou-vos dar as minhas favoritas começando por aqui. E claro, não poderíamos estar em Londres sem começar pela Boots. Portanto, vou-vos mostrar o que é que vocês conseguem encontrar na Boots em termos de beleza e make-up. Em termos de skin care, aqui highlights, Biomas, The Vida Revolutions, vocês têm também Pixi, Inkey List, The Ordinary também mais para frente, tem Sopenglory, tem CeraVe, tem um monte de outras marcas. E em termos de make-up, encontram todas as marcas mais caras, tipo NARS, Clinique, SC Loader, vocês também encontram em Saint Laurent, Chanel. Portanto, desde marcas high-end, há algumas mais meio termo, tipo Number 7, MAC, The Beauty, NARS, etc. E ainda, normalmente, no fim das lojas, lá mais para o fundo, conseguem encontrar marcas mais baratas. Têm sempre umas zonas de pincéis com imensas coisas, The Real Techniques, Eco Tools, Number 7, têm um monte de coisas. E têm toda uma secção também de self-tan, tipo Skinny Tan, Saint Tropez, Blonde Eye Sand, um pouco de tudo. Portanto, conseguem encontrar em cada corredor várias diferentes marcas, um bocadinho para tudo. Bom, sou o Frank Body, tenho os filiantes que eu adoro. Normalmente, eles têm sempre muitas offers, portanto, também é uma marca ótima. Ah, e Valeda, obviamente, Skin Food é top, top, top. Os Minis também são fantásticos, por exemplo, quando estão de viagem, eu compro sempre, quando venho cá, os Mini Baptists, para quando estou cá, porque normalmente trago sempre só as mochilinhas e isto é imenso jeito para viagens. Têm também Drunk Elephant, Ren, Elizabeth Ardenway, Origins, It Cosmetics, na zona mais barata tem Elf, NYX, Maybelline, Seventeen, Collection, temos aqui um bocadinho de cada coisa. L'Oreal, Superglory, Number 7, Remo, ah, na verdade, um pouco de tudo. Max Factor também, Sleek e Revlon, por exemplo, All Milani. Há mesmo um pouco de tudo aqui, portanto, vocês na Boots conseguem sempre encontrar muita, muita coisa, tanto cara como meio cara, como barata. E, by the way, para quem tem cartão Boots, às vezes há, tipo, avantagens quando tem o cartão, ou, por exemplo, buy one get o segundo, portanto, meio do preço, portanto, desculpem, isto para passar português é complicado, pagam um e o segundo fica a metade do preço, portanto, também é ótimo. Muitos sales, muitos descontos e muitas opções, portanto, Boots seria a minha primeira opção. Ok, outra loja que temos com imensas opções de beleza, tal como há Boots, há por toda a cidade, eu aqui, no caso, no Westfield, tenho uma loja, mais uma vez, gigante da Superdrug, se vocês encontram tal como há Boots, na cidade inteira há imensas lojas, umas mais pequenas e outras maiores, mas a Superdrug, ao contrário da Boots, é maioritariamente marcas mais baratas, também tem, outra vez, vários deals, tem uma catarquilada de marcas que conseguem encontrar aqui, muitas delas em conjunto a Boots, mas bem, tem outras opções também específicas de Superdrug e tem a marca específica da Superdrug, que é a marca de make-up deles, que é a Studio London, que é a marca própria de Superdrug, que tem produtos de make-up incríveis, portanto, bora à Superdrug. Ok, esta era a marca que eu estava a falar, Studio London by Superdrug, tem esta base, é ótima, o pó solto, este aqui, já gastei um inteirinho e já ouvi muito buzz sobre estes sprays fixadores, que também supostamente são muito bons, portanto, esta é a marca própria deles e do que eu experimentei é tudo muito bom, portanto, tem várias marcas, L'Oreal, Milani, Maybelline, Rimmel, Bourgeois, NYX, Revolution, pronto, são marcas mais em conta em termos de make-up, depois também tem, obviamente, muitos shampoos, produtos de corpo, etc. Mas em termos de make-up, que é mais o que falamos, e skin care, é coisas mais em conta e a marca deles própria, que é o Aquaman, portanto, Superdrug, outra opção fantástica. Eu não vos ia mostrar marcas, tipo, lojas de marca própria, porque dessas há milhares cá. Por exemplo, só neste shopping, no Westfield, há, aqui no Stratton, vocês têm só loja da MAC, têm só loja da Nars, têm só loja da Kiklau ao fundo, têm só loja da Rituals, têm só lojas de uma marca, tipo, aos montes, por todo lado. E, no entanto, eu quero vos mostrar a só loja da Morphe, aqui, porque é a única que eu conheço, eu acho que é a única que há. Pelo que eu percebi Morphe, há em alguns sítios, tipo Selfridges, eu, por exemplo, encontrei nesta boot, só que, normalmente, tem uma quantidade de produtos mais limitada, não tem a linha toda, principalmente, dos pincéis, que é o que eu mais gosto da marca. E, portanto, já não é a primeira vez que eu venho a esta loja, especificamente, para encontrar tudo o que eu quero de pincéis da Morphe. Portanto, embora eu não esteja a falar de lojas de marcas específicas, estou a falar mais de retailers, eu acho que aqui faz sentido mostrar-vos a Morphe, porque esta tem um pouco de tudo. Portanto, vamos lá. Eu, na verdade, não vos vou mostrar muito, não vos vou mostrar os pincéis, porque acho que é o mais interessante de encontrar nesta Morphe. Portanto, bora lá. Estão a ver, em termos de brush selection, é, tipo, a melhor cena de ser, porque vocês encontrarão literalmente tudo aqui e eles não têm nada sold out, está, tipo, tudo disponível. Portanto, estes são as linhas clássicas e aqui, especificamente, que foi o que eu vim à procura, tem, por exemplo, a linha do Morphe e Makeup by Ariel, que é este marcador maravilhoso. Estes pincéis foram, tipo, um sucesso a vir em kits e agora, por exemplo, há singulares e eu estou sempre a ver a Alana a falar deste, o há 14, portanto, eu vim especificamente aqui buscá-lo. Porquê? Porque eu já tinha procurado nas boots e em vários outros sítios que tinha Morphe e estava sempre tudo escutado e eu aqui sabia que ia encontrar, ao certo, um bocadinho de tudo e tem mesmo montes de coisas específicas até para maquilhadores, etc. Portanto, desde kits, belts, um pouco de tudo. Portanto, aqui aconselho vivamente e este aqui vem comigo para casa. Obviamente, tínhamos que vir à Sephora, que era algo que durante anos não existia cá. Nós temos em Portugal, no entanto, eu devo dizer, a Sephora daqui do UK, abriu há muito pouco tempo, isto deve ter aberto bem online, mas tem mais marcas do que nós alguma vez tivemos em Portugal, mesmo tendo Sephora aos anos. Portanto, é assim, não há muitas Sephora, pelo que eu percebi, há no outro Westfield e neste. Eu ainda só fui ao outro Sephora e a primeira vez que ganhei esta aqui, mas bem, pelo menos duas, eu sei que vocês têm, tem tipo uma catrefada de marcas. Óbvio que Sephora é mais marcas caras, tipo, eu consigo ver aqui a Hourglass, Gucci, Glossier. Também há uma loja de Glossier em Covet Garden, que eu depois mostro-vos, que é Pueda Gira. Eu não ia mostrar muito marcas, tipo, loja de marcas especifica só uma, mais retailers, mas a da Glossier, porque é muito especial, eu acho que vos tenho que mostrar. Muito bem, também tem Glossier aqui, tem Tart, tem Houns Love, Tranquilas, Fenty, um pouco de tudo fresh, em termos de perfumante e skin care, eu já saí do frame, em termos de fragrâncias e skin care, é tipo, muito completa. Portanto, outro sítio fantástico para virem às compras de beleza, sem forrar, óbvio. Portanto, bora lá. Ok, obviamente, para além das marcas todas que vocês têm, tipo, em todo lado, tem sempre uma zona que eu acho muito interessante, que é a Hot on Social Media, que tem aqui os bestsellers, tipo, do TikTok, Instagram, Facebook, etc. Tem aqui um monte de coisas que, tipo, estão muito virais, e isto dá imenso jeito. Tem aqui, por exemplo, o Bomb.com da Glossier, tem, obviamente, Sol de Janeiro, tem o One Size, aquele spray, que é o waterproof, que está, tipo, a viralizar por todo lado. Portanto, obviamente, tem os óleos da Gizu, o transparente e os novos, com as novas cores. Gloresce, um bocadinho de Rare Beauty, Laneige, Refai, pronto. Ah, sim, ah, Refai também há a marca cá. Por acaso, acho que é o único sítio onde eu vi Refai cá. Que, obviamente, sempre no Fridays, pronto. Esta secção aqui, para além, obviamente, do resto da marca, tem Kosas ali ao fundo, como conseguem ver. Esta secção tem, assim, um bocado, tipo, os bestsellers, que eu acho muito interessante também. A marca Kosas está muito viral no TikTok, eu nunca experimentei nada, mas também encontram aqui. Tal como, da Nessa Myricks, fisicamente, porque eu nunca vi a Nessa Myricks, fisicamente, em mais lado, absolutamente nenhum, a não ser na Sephora, portanto, há muito mais coisas que são exclusivas daqui, mas, assim, especificamente estas duas, eu só costumo ver aqui. E, obviamente, a Refai também. Eu perguntei se elas têm a nova Master de Pestanas, não têm, com muita pena minha. O One Size também, pronto. Têm imensas coisas que são exclusivas daqui, aconselho-lhe vivamente a virem cá. Há uma coisa que eu tenho que dizer da Sephora aqui. Nós também temos estas secções de minis, mas aqui é, tipo, on another level. Eles têm uma quantidade de minis que nunca mais acaba ao pé das caixas todas. E vocês têm, literalmente, minis de tudo o que possam imaginar. Até Pat McGrath têm, tipo, minis de tudo. Portanto, é fantástico e eu aconselho-lhes a virem se perder, porque é, tipo, toda uma cena. Toda uma cena e apetece-me, literalmente, comprar tudo. Então, é assim, TK Max. TK Max é, não é propriamente Beauty, TK Max é como se fosse, tipo, um altlete, digamos assim, tudo e mais alguma coisa. Vocês têm, tipo, roupa, cenas para casa, eletrodomésticos, tudo e mais alguma coisa. Imagina, nos Estados Unidos é TK Max, no UK é TK Max. Mas têm toda uma secção, é por isso é que eu viste falar, toda uma secção de Beauty. E têm sempre cenas, tipo, ué, fixe, mais para o caras até, que foram, tipo, para outlet e vieram aqui parar. Às vezes são coisas que vão ser descontinuadas, outras vezes são só cenas, tipo, a maior parte das vezes é coisas descontinuadas. Tipo, eu já encontrei marcas incríveis, tipo, o da Beauty, a Selfless by Hyron, sei lá, já encontrei mil coisas e, portanto, acho que também é uma boa hipótese para verem skincare e beauty. Portanto, vamos entrar e vamos mostrar mais algumas coisinhas que achem interessantes. Por exemplo, aqui, no caso, têm marcas caras, marcas baratas, há coisas, tipo, mil marcas, não é? Tipo, We Dove, Trous Yarns, se quiserem mesmo coisas, tipo, por exemplo, coreanas, têm depois, tipo, Cosrx, têm Elf, têm, tipo, Perricone. Tem tantas marcas, não estão a ver, têm Evolome, há marcas de tudo e mais alguma coisa e, por exemplo, se quiserem, autobrasadores também têm, Vitale e Barata. Pronto, vêm aqui a parar sempre algumas coisas de marcas, pronto, vieram aqui a parar, sabe-lhe-se lá porquê. A minha zona favorita é, sem dúvida, a de make-up, que começa, não é aqui, aqui é Sorios e tal make-up, está aqui. Pronto, estão a ver, têm um monte de coisas e estas coisas que já são só por si baratas e depois ainda ficam mais baratas. Olhem, por exemplo, lá na Sassie Beverly Hills, era 54 libras, está a 24,99. Isto é uma hipótese de mil. Claro que às vezes não se encontra nada de jeito e é normal, tudo que é atletas é mesmo assim, mas é, por norma, regra geral, encontros coisas fixas. Olhem, Tarte, Glossy Lip Paint, Tarte outra vez, aqui é aqui Lipstick Queen, eu até achei que esta marca já nem existia, se querem que vos diga. Nailzinc, Burbank Kay, Tarte outra vez. Por acaso não está com muitas coisas interessantes, mas bem, vão vendo, vejam, porque consegue-se sempre encontrar qualquer coisinha e em termos de paletas eles costumam ter muitas opções. Eu das últimas vezes encontrei o da Beauty, sei lá, há um monte de coisas, Revlon, Kat Von D, e pá, pronto, um pouco de tudo, procurem e divirtam-se. Mais uma loja de tipo marca própria, isso é uma marca e não é retailer, mas esta loja é especial porque é linda. A Glossy in Cobbett Garden é espetacular. Vejam só a parte de cima, isto tem os pilares, não é preciso que estantes assim, isto tem os pilares e diz Glossy, e é tipo, por dentro é a loja mais gira de sempre. Obviamente só tem coisas da marca, mas é toda uma experiência, mesmo não querem tipo comprar, se quiserem só uma loja que é bem bonita, a Glossy in Cobbett Garden é tonto. Ok, chegamos, estão a perceber porque é que eu tenho que gravar esta loja específica? É que é especial, é mais, não sei, é especial. Tem aqui toda a linha do skincare e as velas, etc. Acabei de ver, ainda não experimentei. Isto parece um... é fixe, estas, as velas são muito bonitinhas por fora. Hum, esta Glossy in Cobbett é fixe. E esta Sandstone também é fixe. Tem um perfume sólido, bem, aqui tem todo um conjunto de coisas e depois deste lado tem obviamente os famosíssimos, os Cloud Paints e tem obviamente os bálsamos. Eu tenho em casa o de... por acaso acho que não há agora o que eu tenho, que é o de Butter Cookie. Tem os glosses, os batons novos. Já me iam embora. Olhem para isto, a caneca é boa da gira. Tem todo um merch, é tudo caro, tipo caneca por exemplo, custa 22 libras. Mas tem tipo a suede, tem tipo bolsinhas, tem as cenas para beber águas cantinhas, pronto. Tem um monte de coisas giras, a caneca eu acho linda. Pena ser tão cara. O fundo escrito na parede, um raminho. Isto é sempre tudo muito cheiro e muito aesthetically pleasing e yeah. Again, um dos meus sítios favoritos para vir comprar beauties. Chegámos a mais uma loja de marca própria, mas tipo, é assim, vocês sabem que eu adoro a Tia Charlotte, embora eu não estou a adorar os novos profundos, mas já lá vamos, tudo o resto eu amo da marca. Eu acho que a Mora Tia Charlotte está a gente do lado, esta loja de Covent Garden, mesmo em frente ao metro em Covent Garden, é linda, linda, linda. Eu não sei se vou gravar lá, mas eu acho que sim. Eu acho que já gravei lá da outra vez quando vi aqui, tem que a Sara. Já gravaste a Sara. Exatamente. Vou entrar na loja e vou-vos mostrar algumas coisas, mas eu acho que pronto. Se quiserem, Charlotte Tilbury é tipo linda, linda, linda e pronto. Estilo Charlotte, tudo é tipo Magic Dreams. Portanto, adoro esta, bora lá. Esta é sem dúvida a única que eu gostei, todas as outras eu acho assim, muito meh. Esta não é má, não é a minha vibe, no entanto. Tudo o resto, vocês sabem que eu adoro a Tia Charlotte. Este pó é fantástico, esta base é incrível, o primer, o Hollywood Falls de Filter é fantástico, os batons são incríveis, a máscara de pestanas, na verdade, é a que eu estou a usar hoje. Esta aqui é a puxa-plastas, estou a usá-la hoje. Os novos glosses eu achei um bocado espessos, mas incidentes já me disseram que são ótimos. Estes Color Chameleon eu adoro, eu uso muitas vezes o Bronze Garnet e uso muitas vezes o Golden Quartz e adoro, portanto, olha, esta loja é tipo, é tudo o que é amazing, portanto, não é muito grande, estou a dizer isto, mas tem uma parte de baixo, vocês têm literalmente aqui em baixo umas escadas, até a zona aqui de tratamento e estão a ver, têm aqui todas umas escadas e tem toda uma zona também lá abaixo que pá, não vou outra vez, acho que já lá fui, mas pronto, a Charlotte Tilbury é sempre uma boa ideia, plumas everywhere, coisas incríveis everywhere e eu amo profundamente esta marca, embora não esteja muito fã dos perfumes, a marca é top e a loja é mais gira ainda, adoro a estética disto, pode ser que os próximos sejam mais a minha vibe, mas bem, a Charlotte Tilbury é sem dúvida um sítio para se vir quando estiverem em Londres. São muitas opções, mas eu quero agilhar assim mesmo os meus favoritos dos favoritos, Space NK, chama-se Space NK Apothecary, vocês podem comprar também online para Lisboa, para Portugal, whatever, mas as lojas são muito fixas, há lojas muito pequeninas, há lojas muito grandes, esta por exemplo, a de Cove de Garda, ainda está mais ou menos pequenina, mas eles vão abrir, por exemplo, para ali, para aquelas duas janelas e vai ficar isto tudo, portanto, mais uma vez, é estilo, ah pá, no Space NK na verdade são marcas caras, portanto, às vezes é contra o Rare Beauty, a Rose Inc, o que eu estou a ver mais lá amanhã, a Hourglass, apá, é só marcas caras, tem algumas coisas que há também, por exemplo, nas Stefan Rás da vida e nas Boots da vida, mas depois há algumas que são exclusivas deles, portanto, para lá, é assim mais fancy, mas é muito fixe. Eu acho que a Rose Inc, por exemplo, é exclusiva deles, portanto, têm aqui esta base que é bem viral, que é tipo o estilo, estilo aquela das bolhas da Chanel, aqui também tem, em termos de marcas que são exclusivas, também tem, eu acho que a Rare Beauty é exclusiva daqui da Space NK, pelo menos eu não vi ainda mais de lado nenhum, portanto, eu acho que a Rare Beauty também há aqui, mas depois têm, tipo, um monte de outras, olha, em Drunk Elephant, por exemplo, lá em várias, Fresh também, pronto, têm uma catrefada de coisas, minis também na caixa e, portanto, encontram assim um bocadinho de tudo, Laura Mercier, Nars e dependendo do tamanho da Space NK por onde vocês vão, encontram mais marcas ou menos marcas, mas no geral é mais parecido, tipo, a Boots, entre Boots e Sephora, mas com algumas marcas exclusivas, também é um sítio que eu gosto muito e têm toda uma zona só de fragrâncias que, eles têm algumas marcas que são mesmo exclusivas só deles. Uma loja que eu gosto imenso, vocês sabem que eu gosto muito das coisas da Pixi, portanto, aqui também na zona de Convent Garden, isto aí já não é bem Convent Garden, mas vá, é Convent Garden. Soho. Soho, vá. Tem a loja da Pixi. Eu acho que, imaginem, Pixi vocês encontram em boadasítios, tipo Sephora, Boots, etc, mas se quiserem a loja só da Pixi, eu acho que só esta, pelo menos eu só conheço esta, não é muito grande, conseguem ver, mas tem tipo umas rosinhas, tem a linha toda, é boia gira, se gostarem tipo dos tónicos, etc, tudo e mais há uma coisa e a make-up também, portanto, temos aqui outra loja, mas eu não vou entrar porque literalmente vocês conseguem ver a loja daqui, é só isto, é gira, tem um pouco de tudo desde o skincare à make-up e portanto é mais uma loja que eu gosto e se gostarem de Pixi, é uma paragem obrigatória. Chegamos a um dos meus favoritos, não o meu sítio favorito para beauty shopping, só porque lá dentro é toda uma experiência, vocês conseguem ver com o edifício do Liberty, isto é o Liberty London, é uma department store que tem tipo um edifício antigo, parece um chalet, é boia da giro, lá por dentro também é todo tipo chalet, é tudo em madeira, portas antigas, é muito giro e vocês têm o andar de baixo, portanto, em cima é roupa, tem vários andares e cada andar tem a sua categoria, digamos assim, mas o andar de baixo, é tudo beauty, vocês têm o e-perfumos exclusivos, marcas que só há aqui, têm o wet skincare que só há aqui, marcas de cabelo que só há aqui e, por exemplo, há certas marcas de maquilhagem que só encontram aqui, mas pá, o Liberty tem montes de coisas que são específicas e os perfumes mais difíceis de encontrar, normalmente eu consigo encontrar aqui, vamos ver se eu consigo ir agora para vos mostrar pelo menos a vibe do Liberty que é tipo amazing. Está uma marca que eu adoro de cabelo, Davinesse, têm produtos amazing. Estão a ver? Entrando aqui, é tipo muito, muito giro, é toda em madeira, é assim old school e tem um monte de marcas e conforme vão andando cada vez mais coisas aparecem e mais marcas aparecem, tipo Killian, tem Agne Studios, Le Labo, é pá, há um pouco de tudo, Frederic Mal, em termos de fragrâncias, isto é, são assim coisas um bocadinho mais difíceis de encontrar e eu sinto que aqui encontra-se um bocadinho de tudo, sinceramente. Olhem aqui, Jones Road, isto aqui também só costumo encontrar aqui no Liberty's, pá, é muito, muito fixe, pronto, eu adoro, Surratt Beauty também só costumo encontrar aqui. Outras marcas que encontram aqui que eu nunca vejo em mais lado nenhum, tipo a S-Man Atelier, eu tenho, por exemplo, este Contour Stick, esta marca é bem luxury, bem fixe e também é uma daquelas marcas que eu só costumo encontrar aqui e em mais lado nenhum. Esta aqui eu não costumo verem absolutamente mais de lado nenhum, tem a ser nas mesmas mentiras, estes são os novos batons, que eu estou curiosíssima para experimentar, anyways, é mesmo, pá, muita coisa, Secure, tem ali a Lisa Eldridge mais à frente, um monte de coisas exclusivas que só o Liberty's é que tem. Esqueci completamente de vos dizer, se vocês quiserem a Mirror Water, a marca de beauty, neste caso é mais que rosméticos, não é bem beauty, mas bem, se quiserem a Mirror Water que é a marca da Estella Lante, ela é tipo a blogger há uns anos, eu sigo há muito tempo, a marca dela costuma haver sempre aqui. Há outras que são mais fáceis de acesso, tipo a Water Billet, a Ternlux, vocês encontram em mais sitios, mas a Mirror Water que eu saiba só há aqui. Temos mais uma loja, esta foi uma descoberta recente, só descobrida esta vez que são outras e vim aqui parar por acaso, está imenso dorulho. Esta loja é a mesma opé de Leicester Square e é a Pure Soul, Pure C1, mas dos ristos diz Soul. É uma loja só com produtos coreanos, tipo mil marcas de produtos coreanos, que eu falo diversas vezes no canal. Temos Codelex, Innisfree, Torriden, pá, mil e uma coisas. Eu vou entrar para vos tentar mostrar, não sei mais uma vez se posso gravar, vou tentar mostrar nem que seja um bocadinho da seleção, um bocadinho mais inflacionado do que comprar online, no entanto vocês conseguem comprar praticamente tudo, principalmente skincare coreano aqui. Também tem uma zona de maquilhagem aqui deste lado, mas tem um bocadinho menos quantidade do que skincare, mas é uma boa paragem se quiserem principalmente experimentar os produtos antes de os comprarem, portanto, bora lá. Tem assim um bocado de bestsellers, Torriden, Beauty of Chosan, tem também Habib, esta marca também é fantástica. Temos também What a What a Wonder, Beauty of Chosan, IONIQ, vocês sabem que eu amo isto. Needley, esta não conheço, aquela também não. Ali temos também outras marcas que eu não conheço muito bem, tem um bocadinho de tudo, na verdade. Ali temos Maison, Innisfree, um bocadinho de tudo. Ainda temos aqui mais este lado, T.I.M, temos esta aqui que é a I'm From, Purito, lá em baixo também é Purito. E aqui temos mais coisas que eu adoro, Cosrx, adoro. Temos também aqui a Dr. Ciroco e aqui esta marca, que eu também acho que eu tenho umas coisinhas iguais que muito, esta aqui. E claro, Some By Me também é algo que eu adoro, está a ser difícil de mostrar porque a loja está completamente cheia. Mas bem, acho que ficam com uma ideia mais ou menos. Obviamente os preços são um bocadinho mais elevados, conseguem ver, não é? Em termos de produtos, por exemplo, Cosrx, está tudo perto das 20 libras. Mas, é uma boa hipótese, até porque vocês têm testes sempre para experimentarem as texturas. Portanto, se não se importarem de comprar com o preço um bocadinho inflacionado, ou se quiserem mesmo experimentar as texturas antes de encomendar online, esta loja é um must stop. Sem dúvida, por se gostarem de, obviamente, skincare coreano. Portanto, esta aqui também é outra mega aprovada. Só descobri desta vez, mas acho que é top, top, top. Já não tenho lindos, mas isto lá para Londres é igualzinho. Esquecem globalmente de falar, tipo, das department stores. Estilo a corte inglês da vida. Estas department stores são lojas, normalmente, tipo, nós em Portugal temos, ele corte inglês, por exemplo, é o estilo. É uma loja, um shopping gigante, digamos assim. Tem várias lojas lá dentro e tem segmentos, tipo, portanto, zona de beleza, zona de roupa, etc. E na zona de beleza vocês vão ter, tipo, stands, balcões de cada marca. No caso, eu estou aqui à frente do John Lewis, é um exemplo. Eu, no caso, estou em Cardiff, mas é irrelevante, porque em Londres vocês têm exatamente a mesma coisa. John Lewis, em termos de department stores, tem John Lewis, Debenhams e tem também o Harrods. O Harrods é específico de Londres e cabe-se um bocadinho mais específico porque há algumas marcas que são exclusivas de Harrods, mas, no geral, são tudo department stores que eu também vos quero falar, porque vocês entram numa destas e também encontram um monte de beleza. Portanto, eu não sei se posso gravar mais uma vez, mas bora lá. Por exemplo, acabei de vir aqui, dentro ao stand da Benefit, estava aqui a testar os novos Cheeks and Lips, vocês podem usar isto, por exemplo, como Tinted Lips and Cheeks. São muito queridos. A senhora teve-me a explicar, por exemplo, estes são luminosos, por ser que o packaging é assim, e estes são mais, por ser que o packaging é assim. Pronto, acho que conseguem perceber mais ou menos, tipo, o sistema, não é? John Lewis e tudo. É assim, de department stores, vocês têm um bocadinho de tudo, um pouco de todas as marcas. E pronto, depois podem vir a qualquer marca e têm os balcões específicos e dá para experimentarem um pouco de tudo. É mais marcas luxury, digamos assim, mas acabam por ter um bocadinho de tudo, desde skincare, cabelo, make-up, perfumes, um pouco de tudo. Gosto muito deste género de lojas também, acabam por ter um bocadinho de escolhas para tudo. Chegámos ao último. Muita informação. O Selfridges é especial, porque o Selfridges tem muita marca também exclusiva. É tudo produtos mais caros, mais uma vez, vocês têm tipo uma catrafada de coisas, tipo, básicas, Chanel, Dior, Nars, Charlotte Tilbury, tudo isso. E depois tem algumas marcas exclusivas que eu adoro, que só há aqui. Victoria Beckham Beauty. É caro, mas é top, top, top. A maquilhagem dela é excelente. Só há aqui. Valentino Make-up. Vocês têm as Valentino Fragrances em todo lado, mas a maquilhagem só há aqui. E, por exemplo, a base que eu adoro comprar há aqui. A marca do Harry Styles Perfumes, também quando saiu, eu por acaso acho que ainda há ali dentro, mas estava aqui na Montra e era exclusivo Selfridges e, portanto, há montes de coisas que só há aqui. Aumento tem uma secçãozinha de lado, portanto, é tudo no resto de chão, no piso onde nós estamos. Tem a zona de roupa, etc., mas está uma zona toda de beauty. E tem a maior parte das marcas caras. E tem Pat McGrath também, é-me esquecendo. Pat McGrath, muito importante. E depois tem uma secçãozinha mais ao lado que tem marcas um bocadinho mais em conta. Entre elas também tem a Morphe, mas não tem a linha toda porque são estantes mais pequeninos, balcões pequeninos. Morphe, o The Beauty, coisas desse género. Lime Crime também acho que há aqui... Há algumas outras. Eu vou tentar gravar. Eu não tenho a certeza se consigo gravar aqui dentro porque já me disseram uma vez que eu podia gravar, já me disseram outra vez que eu não podia gravar, portanto, acho que depende do mercado das pessoas que estão lá dentro. Eu vou tentar gravar alguns snippets para vos mostrar. Mas este é o último sítio e o último destino de beleza com marcas mega exclusivas que eu adoro. Victoria Beckham Beauty. Amazing. Os batons, eu já os experimentei, os post-lipsticks, são muito bons. E os lápis de lábios também são ótimos. Mas tem um monte de coisas. Eu acho que os best-sellers dela são tipo os lápis de olhos. Estes cajall liners são os best-sellers da marca. E estes glitters também são muito bons. Victoria Beckham, vocês só encontram aqui. E tem cenas mesmo muito, muito fixe. Os preços não estão marcados, que é uma coisa que eu não gosto, mas lá está. A marca é muito, muito boa. Têm também Byredo Makeup. Pessoalmente eu não sou a maior fã, mas caso querem encontrar, eu acho que também têm no Liberties. Mas pronto, aqui também encontram e têm também obviamente os perfumes Byredo, que são fantásticos. Como vos dizia, também têm Valentino Beauty. O que é que eu vos mandei daqui? Os batons são fantásticos. A base é ótima, tenho-a. E a máscara de postanas também é muito boa. E que eu saiba só existe aqui, portanto também é um bom sítio para virem se quiserem encontrar a linha de maquilhagem da Valentino. Louboutin Makeup, vocês também encontram em algum Space NK, mas se quiserem também tudo, têm aqui. Bem, e agora já viemos a outro segmento do Selfridges em que têm tipo Makeup e Skincare, Ella Mies, 111 Skin, têm Tatcha lá ao fundo, Rhode Isle, Lisa Eldridge, Trish McAvoy, têm mil, mil cenas. A sério que o Selfridges é tipo um mundo, um mundo. Tem assim estas marcas diferentonas, que eu não conheço, Simi Hayes, não sei se é assim que se diz, Flavedo. Bem, há um monte de marcas diferentes aqui, portanto, já, very important. Também no Selfridges tem a About Face, da Palsy, exatamente. Pronto. Tem aqui também, apai, eles têm muita coisa, muita, muita coisa. Há a marca do Harry Styles, claro, Pleasing, Flour. Ah, e havia aqui qualquer coisa que eu queria experimentar. É um mundo de coisas, portanto, divirtam-se e não se esqueçam de passar aqui no Selfridges. Espero que tenham gostado. Tudo a formar, que as que vocês estejam à procura, que eu não me tenha falado neste vídeo, digam-me abaixo nos comentários, eu digo-vos onde é que podem encontrar. Obviamente, tem sempre o Google que vos ajuda. Vive, eu não falei de Vive, mas Vive normalmente é nas SPC NKs maiores. E é isto, estas são as minhas lojas favoritas, divirtam-se quando vierem em Londres. E qualquer coisa que precisem, digam-me nos comentários que eu vou tentar ajudar. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, apertar o canal e até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.